Quando o assunto é skin aquecimento de aço, Blue Jane e Gold Jane são os primeiros patterns a serem lembrados. Talvez porque para muitos esses talvez sejam os únicos patterns raros existentes e com um nome definido dentro da comunidade de CSGO, mas não. Blue Jane e Gold Jane não são os dois únicos patterns raros existentes. No vídeo de hoje eu irei falar sobre a Blaze Jane e eu não sei porque eu só tô fazendo esse vídeo agora. Tipo, eu já falei de Gold Jane em 2019. Real, já poderia ter feito um vídeo sobre há muito tempo. Mas nunca é tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Blaze Jane. Isso realmente existe, cachorro? Sim, existe. Pô, se realmente existe, por que você, rei das skins, só tá falando disso agora, depois de mais de 5 anos criando conteúdo de CS? Então, rapaziada. Esse foi o momento oportuno pra isso acontecer. Porque de maneira inesperada, eu ganhei uma. É, é isso. Eu vou mostrar agora como eu ganhei, como isso aconteceu. E depois eu vou explicar sobre a Blaze Jane. Como que é, como que eu sei se a minha skin aquecimento de aço é uma Blaze Jane. Como que é uma K47 Blaze Jane, uma Karambit, enfim. Eu irei explicar tudo pra vocês. Rapaziada, ó, seguinte. Atenção. Hoje eu tô com essas skins aqui. Não são skins tão caras. Cada uma aqui custa aproximadamente 25 dólares. No total, eu tô com 184 dólares. Eu sei, eu sei. Não é pouca grana. Principalmente quando você converte aí pra reais. É um dinheiro considerável. O que eu tô querendo dizer é que hoje eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Porque eu não tô com tanta grana. Eu não tô com 500 dólares, 600, 700, 1000 dólares, não. Tô com menos de 200. E meu objetivo é essa M9 aquecimento de aço aqui. Eu queria, na real, qualquer item aquecimento de aço. Putz, eu quero te perder outro verde, mano. Verde, vermelho. Verde. Qual a chance de vir um outro verde, mano? Vamos lançar essa M4 aqui. A chance disso acontecer é zero. Mas se der certo, eu praticamente já consigo a M9. Vai ficar até sem graça o vídeo. É, beleza. Mas, ó, atenção. Verde, vermelho. Verde, vermelho. Verde. O Insane lançou essa roleta. Eu gosto de roleta. Eu, pra ser sincero, prefiro muito mais roleta do que Crash. Se bem que é uma roleta um pouco diferente. Eu nunca joguei em alguma semelhante, né? E agora eu comecei já me ferrando. Então, esqueçam aqueles 180 dólares. Eu tenho 124 agora só. Tranquilo? Mas, vamos lá. Eu tenho o objetivo de pegar alguma skin aquecimento de aço. Enfim, pra ver se vai vir com algum pattern interessante. Algum pattern especial. Ó, agora deu vermelho de novo. Eu vou jogar uma skin no vermelho. Por causa dessa Cagulim Laminate. Porque se der certo, dobra. Eu venho em 50. E aí, se eu acertar mais uma depois, eu consigo recuperar tudo que eu perdi até agora. Eu consigo, enfim, recomeçar aqui a brincadeira do zero. Mas aí vem preto, mano. Caraca, eu tô ruim. Cê é louco. Eu vou jogar mais uma skinzinha no verde. Se eu não acertar, o que é bem provável que aconteça, eu vou pro Crash. Mesmo, né, eu tendo como plano aqui experimentar essa roleta. Vamos pro Crash, rapaziada. O Crash é muito simples, todo mundo conhece. Mas agora eu tô com 75 dólares. E o bagulho tá em 70, mano. Caraca. Pra quem não sabe como o Crash funciona, você tira a skin a hora que você quiser. E multiplica o valor dela pelo número que tá ali no gráfico. Óbvio que não tem ninguém até agora ali. Isso é óbvio. Mas, ó. O cara aqui depositou 5 dólares, tirou no 6 vezes 42. E o 5 dólares dele virou 33 dólares. Esse outro colocou 1, tirou no 8. E o 1 dólar dele virou mais que 11. Enfim, vamos colocar aqui um adesivinho. Vamos tentar tirar no 5. Tá subindo, ó. Beleza. No 5, eu meio que volto pra estaca zero de onde eu comecei. O 5 é interessante. Se o 5 é interessante, rapaziada. Tipo... Vamos garantir, vamos garantir pra não brincar. Eu vou garantir pra não brincar. Mas vocês acabaram de ver eu fazendo um adesivo de 25 dólares se transformar em uma baioneta de 175. Então, tipo, pô, tamo bem. Eu poderia ter deixado, mano, eu poderia ter feito não só a faca, eu poderia ter feito uma Dragon Lord já aqui. Não vamos lamentar, não. Ó, 237 dólares. Sei isso. Nossa, gente. Sabe qual que é a fita? O site joga um Crash aqui no mil. Ninguém imagina que o próximo vai passar de 100. Todo mundo, pelo contrário, imagina que o próximo vai crashar em 1. Ele crasha em 125, mano. Eu vou jogar mais uma P2000 aqui, que eu tô achando que vai acontecer loucura. Realmente aconteceu. Tá, eu tenho 200. Vamos voltar um pouquinho pra roleta. Vamos colocar aqui, ó, 25 no verde. 25 vezes 14 dá 250. Não, dá uma nota, velho. Dá uma nota, dá uma nota. Dá mais de 300 dólares. Ah, não. Isso aqui é muita manipulação. Não tem como. Isso é inacreditável. Só pra eu lamentar aqui. Eu tinha 24... 24, velho. 24 vezes 14. Rapaziada, acabou de dar um verde. Tô parado aqui assistindo pra entender o site. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu tô pensando em pegar a baioneta. Quanto que dá? 175 mais 175. Dá 150 mais 150. 300. Só pra 25 mais 25. Dá 50. 300. Mano, vai dar 350. Vamos só esperar mais um pouco. Vamos só esperar dar uma sequência, ó. Deu preto. Se der preto agora... Não deu preto, mano. Eu ainda não apostei, rapaziada. Querendo ou não, é um all-in. Tá ligado? É um all-in. Eu dividi, rapaziada. Porque eu vou jogar esse revólver no verde. E a falco em alguma cor. Ou preto ou vermelho. Por quê? Minha chance de ganhar algo assim é bem maior. Antes, vocês devem estar me perguntando que item é esse daqui. Esse item, rapaziada. Olha que legal. É um bônus que o site vai me dando. É um item que eu não consigo apostar. Ele tá aqui físico. Porém, quanto mais eu aposto no site, quanto mais eu brinco no site, ele vai evoluindo, tá ligado? E eu posso retirar em algum momento. É uma recompensa por experiência, tá ligado? É um item que você tem no site, que você pode jupando conforme você vai apostando. Não tem como apostar, então ele é uma garantia. Enfim. Então, vamos lá, galera. Revólver no verde. Faca no preto. Só não pode vir vermelho. Tudo menos vermelho. O verde também é muito interessante. Safe, rapaziada. Muito bom, mano. Muito bom, tá? Big Game. 300 dólares. E a mão. A mão chegar a tremer pra jogar aqui. Não, não vou fazer isso, não. Vou pegar dois itens de 25. E uma skin de 240. E aí que eu faço, ó. Pacote de lembrança no verde. Luvinha. Três pretos, um... No preto. Três pretos, um vermelho. Três pretos, um vermelho. Três pretos. Ou verde. Que seja. Preto. Nossa Senhora. Mano, eu acho que esse pá já deu, hein? Não, falta pouquinho. Ó, mano, esse revólver aqui no verde, esquece. Tá na hora de vir um verde, hein, mano. Tá na hora de vir um verde. Tá na hora de vir um verde, tá na hora de vir um verde, tá na hora de vir um verde. Tudo bem, tudo bem, calma. Vou pegar essa flip, vou aqui em swap, vou fazer o seguinte. Vou pegar um item de 379, beleza. E um de 100. Nesse meio tempo acabou de vir um verde. Isso mostra o quão cagado eu sou. Enfim. Ó, se eu acertar um lance nessa cheia do Daggers, já é, esquece, tamo bem. Eu vou colocar no vermelho, e é isso que precisamos. F. Tudo bem. Agora tem que vir. Gigi ou F. Rapaziada, esqueça. Só pegar a nossa Lightning Strike, clicar aqui em trocar, procurar a M9. Ainda vai sobrar uma grana. Cachorro, por que você tá escolhendo M9 em específico? Rapaziada, M9 é uma faca de lâmina grande. Óbvio, a chance de vir uma Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam mesmo, daquela de mais de 10 mil dólares, é zero. Mas, se vir com um pattern legal, com um azul ali concentrado, com uma região que deu um overpay, enfim, essa probabilidade é real. Principalmente tratando de uma M9. Ó, acabei de achar aqui, ó, 1532. Vai sobrar 225. Vou pegar também essa facinha de 180. Fechou. Mas vamos meter o louco, vamos jogar essa Nômade aqui no vermelho, só pra ver no que dá. Não façam isso, tá? Isso aqui é uma loucura do caramba, assim. Eu poderia já garantir o meu lucro, mas a M9 já é uma garantia de lucro. Então eu vou apenas brincar aqui com a Nômade. Se der bom, deu. Se não deu, não deu. Mas deu, papai. Mas deu porque é nóis, rapaziada. Vocês tem que, mano, vocês não conhecem a gente. Rapaziada, ó, só lembrando, eu tenho um cupom aqui no Insane. Se for a sua primeira vez no site, deposita com o cupom Cachorro337. Ele dá 100% de bônus. Ou seja, o que você depositar, vem o dobro no site. Isso ajuda bastante, tá ligado? E, se você já jogou no site alguma vez, enfim, se não for o seu primeiro depósito, cupom DOG. Esse dá 30% de bônus. E você usar quantas vezes quiser, use meu cupom. Em breve eu vou estar divulgando um sorteio muito massa aí pra quem utilizar meu cupom aqui no Insane. Se você usar agora, você já agranda sua vaga, relaxa. Vai ser um sorteio bem massa, enfim. Vamos dar o Iftrawl aqui na M9. Chegou. Field Tested. Cachiola100. Papai do céu. Aí vem, mano, que lindezinha. Chega no baile, eu toco o beck na mão, mas já bolo o outro. O sorriso da B sai quando eu sacudo o isqueiro e taco o fogo. Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço. Me olha de cima, abaixo, de longe, observo o brilhão. Então vai, roda o baile na minha busca. Já chega, me mostra na rua. Me pergunta se eu não tenho vestido. Ah, rapaziada, não dá pra negar, mano. Esse pattern aqui é chamado de blaze, rapaziada. É quando você tem bastante azul, porém esse azul tá distribuído. Não é uma blue jam, tá muito longe de ser uma blue jam. Exatamente por isso, o azul tá distribuído. Eles não estão agrupados em alguma parte da skin. Enfim, eu nunca tive uma blaze, pra ser sincero. Eu vou equipar aqui. Achei engraçado o nome da faca. Cachoula 100. Parece que ela veio me ofendendo já. Enfim. Como definir uma blaze jam? Afinal, o que é uma blaze jam? Bem, antes de tudo, precisamos entender que uma skin aquecimento de aço é composta por quatro cores diferentes. Cinza, amarelo, azul e roxo. Uma skin aquecimento de aço, no caso, uma faca aquecimento de aço com playside. Com domínio da cor amarela, com domínio da cor dourada. Tendo apenas poucas manchas roxas, e dividindo grandes espaços apenas com cinza, é uma faca gold jam. Já, quando tem muito azul, e o azul domina mais de 70% do playside da skin, é uma blue jam. Essas, as mais caras do jogo. Só pra vocês terem uma ideia, uma M9 blue jam, com o melhor paterno possível, custa aí no mínimo 35 mil dólares. E existem menos de 15 no mundo. Blaze jam é uma skin que possui muito roxo. Mas, quem entende do mundo das skins, já estranha essa informação. Afinal, na skin aquecimento de aço, o roxo serve apenas para contornar o azul. Logo, não há como ter uma skin aquecimento de aço com uma zona totalmente roxa. Isso não existe. O paterno blaze jam, que é o paterno que possui muito roxo, é aquele padrão que contém bastante azul, porém azul dividido. Logo, há vários pedaços pequenos de azul, todos separados. Consequentemente, cada pedaço possui um contorno roxo. E essa é a maneira de mais conseguirmos roxo em uma skin aquecimento de aço. E pra quem estiver pensando em comentar que eu inventei um paterne, que isso não existe, que eu estou criando da minha cabeça um paterne... Enfim, eu já tive que ler esse tipo de comentário muitas vezes aqui no canal. Mas, pra quem duvida do paterno blaze jam, o falecido Max Killett já postou um vídeo sobre 6 anos atrás, rapaziada. Quase 7 anos já, na verdade ele postou em janeiro de 2016, enfim. O paterno blaze jam existe, é real, e gera overpay principalmente nas karambits e akas, porque o roxo consequentemente puxa muito azul, azul gera muito overpay, as M9s blaze jam não são tão interessantes quanto as karambits e akas, mas também geram ali um overpay, nada muito uau, mas você consegue subir ali cerca de 10% a no máximo 15% o valor da skin. Essa M9 blaze jam, por exemplo, teria muito mais overpay, se aquela região um pouco mais acima do centro da faca, entre a metade da lâmina e aquele buraco, se aquela região tivesse um pouco mais de azul com roxo, seria possivelmente a melhor M9 blaze jam possível. E alguns pesquisadores desse mundo das skins indicam que essa é a melhor blue jam possível para M9, no caso, a de paterne 908, uma faca que existem apenas 5 no mundo todo. E aí, o que você achou dessa faca? Você conhecia esse paterne? Comenta aí, pode ser sincero, conhecia sim ou não? E é isso aí, rapaziada, tamo junto, usem meu cupom lá no Insane, eu e o Rion vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Gostou do 337, falow! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho